Dezembro, um mês de festas, mas não para todos. O mês que viu o Manchester City deixar a liderança da Premier League e cair para terceiro. Três derrotas nos últimos quatro jogos na competição. E tudo isso num intervalo de 18 dias. Este era Pepe Guardiola antes dos tropeços contra o Crystal Palace e o Leicester. Depois dos jogos dos dias 22 e 26 de dezembro, Guardiola precisou refletir, explicar. Mas a Liga não está perdida para o Manchester City, longe disso. Eles ainda têm confrontos diretos com o líder Liverpool já no dia 3 de janeiro e com o novo vice-líder Tottenham. Esse só em abril. Os dois jogos em casa. Antes disso, para fechar dezembro e 2018, Southampton, no sábado, fora. Um adversário em transformação que venceu os dois primeiros jogos sob o comando do seu novo treinador, Hal Hasen-Huttle. Espera-se que Gabriel Jesus possa voltar o quanto antes de uma pancada leve que o tirou da derrota para o Leicester. Um pequeno contratempo para quem vinha crescendo. Sequência, atuações de destaque, dois gols contra o Everton, um jogador mais feliz e confiante. Eu saí de um momento muito feliz, muito feliz, para um momento muito triste. Isso é muito difícil. Porém, como eu disse, minha família me ajuda muito, me ajudou bastante e fez com que eu pensasse tudo o que eu penso e da maneira que eu penso hoje. Que é a felicidade que eu tenho, que acredito eu que nos últimos meses eu tinha perdido. Hoje, acredito que eu recuperei. Dando até suas primeiras entrevistas em inglês. Ok, eu tento. Eu digo em inglês. Meu inglês não é melhor. É a primeira vez? Meu inglês não é bom, como o Bernardo, mas eu tento. Realmente não é fácil. Porém, eu já estou aqui dois anos. Vai fazer dois anos agora em janeiro. Daqui duas semanas. E eu acho que eu preciso. Eu também sou muito cobrado em casa por isso. Sou muito cobrado no clube também. Por conseguir desenvolver o meu inglês e conversar mais. Eu entendo bastante, entendo muito bem. E acho que agora é o momento de eu começar a me soltar e tentar. Tentar mesmo que erre alguma coisa ou outra. Gabriel Jesus é exigente. E não só com o inglês. Suas atuações abaixo da expectativa, especialmente na Copa, o fizeram refletir. Como que você lidou com isso? Em alguns momentos você acha que pegaram muito pesado? Principalmente depois da Copa. Bom, como eu sempre digo, eu aceito as críticas, aceito os elogios, condições construtíveis e ajudam a gente. Eu não gosto de ficar falando sobre críticas nem elogios. Tem muita gente que elogia por elogiar e tem muita gente que critica por criticar. Eu, graças a minha família, graças às pessoas que trabalham comigo, chegou em mim apenas as críticas e os elogios construtíveis que me ajudaram, de certa forma, vem me ajudando. E é esta capacidade de superação que se espera de Gabriel Jesus e do seu Manchester City. Para conseguir, ao menos, fechar dezembro numa crescente. E mais, construir um 2019 atendendo o único pedido do seu treinador. Jogar bem foi o que o Manchester City mais fez em 2018. Um ano tão brilhante e que terminou num dezembro surpreendente e meio estranho. Mas nesta maratona de fim de ano, com tantos jogos, tudo acontece muito rápido. E rapidamente, o City espera retomar sua melhor forma.